E segue internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Presidente Prudente, um motociclista de 22 anos, vítima de um acidente de trânsito ontem. Segundo a Polícia Militar, ele seguia de moto pela Avenida 11 de Maio, quando bateu em um carro que descia pela Avenida Coronel Marcondes. De acordo com a PM, um dos veículos pode ter desobedecido o sinal vermelho. A mulher de 63 anos, que dirigia o carro, ficou em estado de choque, mas passa bem. Segundo o InfoSiga, de janeiro a agosto deste ano, 10 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito com motos em Presidente Prudente.